Bem-vindos, nerds e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Desculpem pela voz, a BGS de 7 dias veio e tomou de assalto a voz de todo mundo, todo mundo doente. Tá uma beleza. O Overwatch 2 também chegou e tomou de assalto os nossos corações, principalmente os corações de quem já jogava antes, como é o meu exemplo. Preparei um tier list aqui, depois de ter testado todos os personagens e jogado uma quantidade boa de horas com cada um deles, além de ter pesquisado bastante sobre as opiniões de profissionais, caso seja um personagem que eu não jogo com muita frequência ou muita habilidade. Então essa é a tier list de tanque, vou começar pela D.Va, D.Va é um personagem tier A, muito, muito bom. Nos ajustes ela ganhou maior duração na matriz defensiva, maior potencial de recarga na matriz defensiva, frequência maior dos micromísseis e também mais dano no bump, na batida do seu mecha para cima dos alvos. Fazendo com que a investida dela, o dive dela, seja mais confiável. Excelente tanque, tá muito, muito forte. Eu só não colocaria no Godlike pelo motivo seguinte. Vou pescar ela aqui e antes vou furar a fila, hein? Motivo Zarya. A Zarya tá muito, muito, muito forte. Apesar de não ser o tanque com maior health pool, com maior mobilidade, duas bolhas são capazes de encher a energia dela praticamente toda. E ela começa a mijar grosso e simplesmente countera a D.Va, né? A D.Va não tem nada para fazer contra esse beam, contra esse dano em forma de raio, assim como outros tanques. Então a Zarya tá simplesmente imparável no meta, né? Mas são dois dos melhores tanques no momento. Doomfist posso estar sendo tendencioso aqui, mas vou colocar no suco do lixo. Não sou um grande jogador de Doomfist, fui em páginas, vídeos, procurei opinião de profissionais. Eles concordam que o Doomfist no momento não faz nenhum sentido. Talvez se quisessem pegar um DPS para ser tanque, fazer essa função, fizesse mais sentido pegar a May, o Torbjorn ou o Bastion. Porque o Doomfist, ele tem um grande, um gigantesco ponto fraco. E que não é um ponto fraco difícil de ver. Que é o famoso fator sombra. Tem sombra no jogo e vai ser uma frequente, porque a sombra tá muito forte. O Doomfist simplesmente deixa de existir. Além disso, quando você usa o bloqueio energético, que é justamente o cooldown defensivo do Doomfist, é um pedido para você ser hackeado e explodido. Então os tanques que confiam muito e dependem dessa mobilidade estritamente, acabam sendo pesadamente prejudicados. Que é o exemplo também do nosso ratão. Vou colocar aqui no tier C, come on Blizzard, porque não é tão prejudicial assim o hacke em cima do ratão. É horroroso, é tenebroso, é alguma coisa que vai quebrar sua gameplay? É. Mas o rato tem 700 de health pool. Mesmo hackeado, você ainda consegue se retirar de situações cabeludas. E ele tem uma arma com um pouquinho mais de alcance. Dá para você ainda trocar tiro, fazer abate, se defender relativamente bem. Tirando que o rato gera escudo, gera sobrevivência com mais facilidade. Se você tiver ali a manha de utilizar o Wrecking Ball, os combos de balanço, o campo minado, levantar, bater em cima dos alvos, o Wrecking Ball acaba sendo mais um fator contribuinte para suas vitórias do que o Doomfist. A Ouriça eu vou colocar no tier S godlike, porque ela é simplesmente imortal, cara. Tudo que tem na Ouriça hoje é excelente. Provando, mais uma vez, que a Blizzard não precisava ter colocado 200 mil escudos dentro do jogo. Enfim, a única desvantagem da Ouriça é uma falta de mobilidade. É um personagem que é uma mula, quase que literalmente, um cavalo, um animal quadrúpede. Algumas das mudanças recentes da Ouriça são, quando ela gira, né? O Javelin Spin, quando ela gira a lança dela, ela tem mais velocidade de movimento em direção ao alvo, né? E repele um pouco mais. Quando ela está usando o Fortificar, ela não recebe mais dano crítico na cabeça. E quando ela lança o Javelin, ela causa 2.5x o dano de Headshot. Ao invés de uma vez e meia, ela causa duas vezes e meia. Então, é um baita de um Headshot. A Ouriça é simplesmente incrível. Mobilidade à parte. Winston, o macacão da galera, mais uma vez, fazendo aquela dupla com a D.Va, né? Não é à toa que em meta de dive ele está sempre muito popular. Só que agora, ao invés de ter dois tanques no time, tem só um. Então, meio que, né? Se eu tivesse um tiro intermediário, eu colocaria o Winston aqui na beirada. Não é porque o personagem está ruim. É porque a D.Va está simplesmente melhor. Mas eu gostei muito da diminuição do cooldown, da resistência da barreira do Winston. Está chato de lidar. E o macacão é sempre excelente para pular naqueles alvos da backline. Considerando, inclusive, que os DPS flunkers estão muito bem no meta. A Junker Queen, eu vou colocar no jogável. Estava muito boa antes do meta. Agora, ela recebeu um nerf na quantidade de HP que ela gera em área para ela e para os amigos. Ela depende muito do dano cortante para se curar. E se corta a cura dela, ela simplesmente para de funcionar. É bem parecido com o Roadhog. Ou seja, se tem uma Ana do outro lado, que não é raro, porque a Ana é sensacional em termos de suporte. Ou uma outra Junker Queen, você acaba sendo deletado. Também, se a Kiriko usa o Jarro, né? O Suzu de proteção, depois que os seus adversários tomam o corte da Junker Queen, né? Vamos deixar claro, a Junker Queen corta os inimigos, vem a Kiriko inimiga e usa o Suzu de proteção. Tirando aquele debuff, você perde completamente a sua cura. Então, um personagem que a ideia é boa, é situacional, não faz sentido no momento, é jogável, é. Mas não está dentre os melhores. Roadhog. Rogão é a mesma coisa, a mesma ideia. Depende muito da cura. Se você tomou a granada da Ana, se você tomou um corte da Junker Queen, você vai passar apuros. Depende demais do gás dele. E é o famoso hit or miss. Se você acerta o Hulk, você está bem. Se você erra o Hulk, provavelmente você vai fidar 300 de vida para o seu time adversário aí, em termos de ultimate, por conta do seu posicionamento. A ideia do personagem não é ruim, mas a execução, na hora de ver a prática do esquema, simplesmente não encaixa. Esses dois personagens aqui precisam ser revistos se eles quiserem ver tiers mais altos. Reinhardt a gente coloca aqui no muito bom, né? Haja visto um dos melhores ultimates do jogo, a bala terrestre, não tem nem o que conversar. Um dos maiores e mais úteis escudos. A restrição do Reinaldo é justamente o alcance corpo a corpo. Você precisa de heróis para habilitar o alemão a bater de pertinho dos oponentes. Então você precisa daquele Lúcio, você precisa daquela Kiriko com a corrida da Kitsune, você precisa de outros personagens que talvez consigam segurar ou mudar de posição os inimigos do Ryan, para que ele consiga chegar perto. Senão o pessoal vai só ficar correndo em volta do Reinaldo e vai evitar qualquer tipo de engage, qualquer tipo de embate mais brabo do nosso querido gigantão. E para finalizar o nosso cientista Sigma do pé gigante, eu colocaria ele no Tierar também, muito bom. A barreira dele é uma das mais úteis do jogo. Dá para você colocar ela a qualquer distância que você quiser, tirando o potencial de praticamente one shot. Eu não vou falar one shot, porque são dois hits, né? É um combinho da pedra com o mouse e um. Pedrada em mouse e um mata qualquer personagem de 200 de vida no jogo. Tirando que o fluxo gravitacional é uma das melhores ultimates também de teamfight do jogo inteiro. E o punho cinético, uma das melhores habilidades de absorção de dano e projéteis também presentes no Overwatch 2. Então o Sigma também é um pique bem safe. Eu quero saber de vocês, se vocês já se inscreveram no canal e se vocês já comentaram aqui no vídeo, se vocês gostam, desgostam, concordam, desconcordam com essa tier list dos tanques. Eu acho que está bem precisa. Eu gostaria de ver esse Dunfish fazer um pouco mais de sentido nessa lista, né? E o tanto que a Ana e o tanto que a Sombra influenciam no trabalho dos tanques, eu acho que deveria sofrer aí uma limitadazinha leve, porque tem tanque que simplesmente deixa de existir caso uma dessas duas personagens esteja no jogo. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.